Salve, salve família! Belezinha, tudo bem com vocês? Mapontes aqui na área, mano, chegando pra trazer mais um vídeozão de Free Fire, novo diamante royale. Será que tá fácil ou será que não tá? Já vamos tentar abrir ele e você já vai deixando aquele likezão aí pra fortalecer. Se inscreve no canal se não for inscrito e ativa a notification aí pra você não perder os próximos vídeos, belezinha? Bora que bora! Também chegou, né, o evento desconto gemado, chegou ontem, eu não fiz nenhum vídeo, mano, porque todo mundo já tava esperando isso aqui, todo mundo já sabia que ia chegar. Mas a novidade é que chegou esse pacote aqui, mano, quer dizer, chegou não, né, ele já veio, né, mas agora tá aqui de novo, que é o pacote doutor, né, doutor açougueiro, cara, muito louco, né. Eu ainda não tentei pegar ele, vou deixar pra pegar aí depois, mais pra frente, até porque também o evento tá novo, né, e eu já tenho um passo, né, então eu só tentei aqui, eu girei aqui, comprei os tickets, já esperando o diamante royale que tava pra chegar, né. Então aí, se você tá tentando pegar o diamante royale, mano, essa hora você vai lá naquele evento, compra os tickets lá de graça, baratinho, de graça não, né, mano, baratinho, depois você volta lá. Bússola de prêmios, então vai até o dia 3, tá, então você ainda tem muitos dias aí pra você tentar aqui pegar esse punho, né, apesar de que ele tá bem roubado, eu já vi, cara, gastar muito diamante pra pegar ele. Eu mesmo já gastei aqui, acho que eu gastei uns 1500 diamantes ou 1200 diamantes pra tentar pegar ele, não peguei, peguei as duas skins, inclusive essa aqui eu peguei duas vezes ela, mas não consegui pegar o punho, cara, tá, então tá aí, eu já zerei quase aqui, já fiz muito giro aqui, mas não consegui pegar o punho, ó. Olha só, mano, o meu histórico aqui, ó, ó o tanto aqui, velho, que eu já girei aqui, ó, vários de 125, 179, 179, 19, 19, 49, 49, 49, 49, mano, eu gastei muito aqui na expressa de pegar o punho e eu acho que não vai ser dessa vez que eu vou conseguir pegar ele, mas tá aí, nem 1000 diamantes também não peguei. Você já conseguiu pegar, mano, 1000 diamantes ali? E conseguiu, mano? Comenta aí embaixo pra galera ver se tá fácil não pegar aqueles 1000 diamantes ou 100 diamantes, beleza? Mas vamos mais pra frente aqui, a recarga Ganância da Gradracônica, o nomezinho desgramado, também tá aqui, essa mochila, cara, que mochila, essa mochila, cara, tá bonita, mano, tá muito bonita, hein, gostei dela, eu fiz a recarga mais na intenção de pegar ela e eu vacilei porque eu fiz a recarga meia-noite de ontem, quando era pra eu ter feito as 4 horas da manhã, se eu fizer as 4 horas da manhã, eu teria pego aquele evento ali do desconto, né, mano, mas eu fiz antecipado porque eu queria muito essa mochila, achei muito linda essa mochila, Já peguei de primeira, beleza? E chegou aqui este evento agora, que é o conjunto Paladina Bionica, que é no diamante royale, mais um diamante royale feminino, né, a Garena faz um tempão que não traz roupa masculina no diamante royale Eu tô com 60 tickets e a gente vai tentar pegar ele agora Não, vai não, vai não Vai não Então já, capricha no like Nossa senhora, eu acho que me babei Vamos lá, capricha no like aí, doidão, vamos lá Tô com um look de 15 Certo, então vai demorar pra pegar, eu acho que vai ser difícil pra pegar Mas como eu tô girando no início do evento, é capaz de pegar mais rápido, né Vamos ver se tem mais alguma outra novidade aqui dentro Não, só é isso aqui mesmo, o resto eu já tenho tudo No máximo eu posso pegar um cupo ou fragmento Culpa que eu nunca consegui pegar Mas vamos lá Vamos lá, então já vamos começar já indo de 10zão mesmo Vamos ver quanto vai ser No último diamante royale eu gastei 70, 80 Vamos ver se nesse quanto vai ser 10 Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá Não, veio Vamos mais 10 20, 20 tickets Os tickets, cara, é bom você sempre comprar nesses eventos que tem, tá Não, não compensa você girar aqui com diamante Outros tickets de diamante nos eventos Que é mais fácil você conseguir pegar muitos tickets Baratinho, assim que eu pego Eu compro no evento, ó Ganhei aqui fragmento de cubo Vamos lá, mais 10 Ei, eu acho que 50 tickets Eu acho que vai ser pouco, mano Acho que eu não vou conseguir pegar Talvez eu pegue mais só mais pra frente Porque 50 tickets eu tô achando muito pouco pra pegar esse evento aí Normalmente a gente pega ele aí com mais de 50 Vamos lá, mais um O pessoal fala, ah, joga noitinho humano É ilusão, ele não demora Vem um cubozinho branco ali, hein Mas eu acho que não é ela não Ela é um amarelinho É, o branco foi da calça Beleza, vamos mais 10 40, mano Eita, já era, hein, doidão Veio não Tem outro branquinho ali Vamos ver se é aquele branquinho que veio Todo o tênis Tênis e a calça E o emote mais Vamos lá Abrir aqui Mais fragmento E os últimos 10, mano Ixi Maria Vixe, nossa senhora Eu tenho medo Então eu tô com medo Vamos ver agora É, Elvis Veio três branco ali, velho Calça Boné É, fiote Essa daí tá difícil Ver os três aqui, ó Não sei se tá difícil Se eu fosse jogar 50 Daria 4.500 diamantes Porque aqui, ó 800 dima A tentativa Por isso que eu falo, mano Você tem que comprar os tickets Aqui, ó Nesses eventos que vem Então se você ainda não conseguiu Aqui no desconto de amado Tem ticket aqui Você consegue comprar aqui Vamos ver quantos tickets tem aqui Dá de você comprar 20 tickets A 12 diamantes cada um 10 daria 120 240 dima Você compra 20 tiquets, tá? Sendo que se você fosse comprar Ele virar aqui no diamante Se liga Ele daria 1600 diamantes, tá? Então compensa muito Você comprar sempre nos eventos O meu aqui tá bugado A propósito, cara Comenta aí se o seu também tá assim O meu tá bugado, ó Eu tento finalizar aqui, ó Entre no jogo Pra corrigir o problema Já fiz isso aqui E não resolveu, cara Beleza? E a mochila, cara É essa mochila aqui, ó Olha que mochila bonita, cara Aquela mochila do evento de recarga Eu gostei muito dela Vou mostrar aqui pra vocês Olha só, mano Essa mochila, cara É muito da hora, velho Eu gostei muito dela, ó A 2, ó A 2 também ficou bacana Todas elas são bonitas, ó A 2 e a 1 Também é bonitinha, cara Mas a 3, velho Quando você tá correndo, cara Fica muito da hora ela, velho Mas é isso, galera Esse é o vídeo Vocês viram aí Não tá tão fácil pegar assim E sobre aquele evento lá Tá aqui, a Garena mandou, né Dizendo aqui A salve, obviamente Estamos ciente da escolha Royale Está com bug E impede alguns jogadores Conseguirem chegar ao fim do evento Sentimos muito pelo inconveniente A granção é toda a tropa Pedimos que fiquem de olho Nas redes sociais E formas de informações Mas, tipo assim, mano Tá, eles sabem do problema E não vão resolver E aí a gente, ó Né Mas é isso aí Bem, galera Então esse é o vídeo Espero que vocês tenham curtido Fiquem todos com Deus E eu, ó Fui Deixa o like, tá aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto